Salve, salve galera, como é que você? Bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft Zoo, galera! Hoje a gente vai fazer algumas coisas, certo? Vamos fazer um veículo pra capturar animais grandes que moram longe de onde a gente tá. Vamos também fazer umas máquinas especiais pra chocar os ovos de passarinhos, certo? E talvez, se tudo der certo, no final a gente ainda vai fazer o recinto do nosso amigo hipopótamo. Então se você gosta de Minecraft Zoo, galera, já deixa seu apoio no vídeo, clicando no gostei e se inscrevendo no canal. Bora jogar? Beleza, galera, vamos lá que a gente tem muita coisa pra fazer. Primeira coisa de tudo, deixa eu ver como é que eu faço uma corda... A corda, a corda, a corda é LED. Deixa eu ver, tem uma armadilha de peixe, não tem? Beleza, vamos fazer o seguinte, vamos fazer primeiro esse cara aqui, beleza? Vamos fazer esse bait aqui. Esse bait aqui, tá, são quatro. Agora a gente vai ter que ter sorte, né, cara? Pra poder conseguir pegar o que a gente quer. Que é aquela água viva. Mas depois a gente volta aí, deixa aí, deixa rolando. Bom, duas coisas que a gente tem que fazer hoje, galera, é essas duas máquinas aqui, ó. Certo? Fez a verde, agora vai fazer a amarela. Qual é dessas máquinas, galera? Uma dessas máquinas aqui, identifica, tá? Essa máquina verde aqui, ela, através de redstone, ela identifica pra nós qual que é o ovo que tá ali dentro. Vocês tão vendo aqui, ó, Gounding Fint Egg. Chance de spawnar 10%. A gente coloca ele aqui, certo? E a gente coloca uma fonte de calor, mas só que não pode, só pode ser só esse foguinho maldito aqui. E aí ele vai aumentar essa porcentagem pra nós, até 100%. Aí a gente consegue... Ah, mano, tá quebrando o ovo, velho. Pô, que isso, cara? Ovinho, tá quebrando os ovinhos dos pássaros, velho. Aí, nossa, Robin Egg. Com isso, galera, a gente pode ter uma chance muito pequena. Mas a gente pode ter a Fênix, galera. Esse mod aqui, ele tem a Fênix, cara. Vai ser muito legal, cara, se a gente conseguir. Tem todos esses passarinhos aqui que a gente vai colocar no nosso apiário. Aviário? Não. É aviário. Aviário? De ave, né? Isso, aviário. É aviário de ave, é. Aviário de cachorro. Aviário de ave, lógico, né, Raul? Pelo amor de Deus, velho. Aviário de cachorro. Tá, mas além disso, o que a gente vai fazer hoje? Vai dar um rolê. Certo? A ledra, né? A ledra, a gente vai pegar o nosso hipopótamo. E a gente vai fazer um, vai dar um rolê que a gente vai fazer um veículo, mano. Um desses dois veículos aqui, ó. Além de a gente ter que fazer tranquilizante gun, shotgun, hunt gun, tranquilizante gun também. Nossa, espingarda de dar tiro nos bichinhos. Essa espingarda aqui, ela não é letal, tá? Ela não é letal, ó. Espingardinho de chumbinho. A gente vai fazer, finalmente, o dardo. São quatro dardos tranquilizantes, certo? E a gente vai tentar colocar... Deixa eu ver como é que faz, pá. Ui. Já gastou? Já gastou, velho! Cadê meu dardo? Ah! Já gastou, velho! Caraca, maluco. Esgrilo, velho. Gastou meu dardo, cara. Beleza, agora vamos fazer o veículo, né? A gente já tem o dardo tranquilizante pra pegar, né? O bicho. Vamos fazer o veículo. Cadê? Já tem a redinha também. A gente vai ter nosso caramba, galera. Olha aí que massa esse aqui, velho. Olha esse aqui. Só que ele é meio ruim de mexer, tá ligado? Olha aí! Olha pra isso! Olha pra isso, galera! Meu Deus, velho! Olha que massa, cara! Olha que da hora, galera! Carrinho do house, velho! Olha isso! Nossa, que legal, cara! Beleza, galera! Eu já tô praticamente pronto com tudo que a gente precisa pra gente partir. Certo? A gente não vai conseguir ter todos os bichos, tá, galera? Eu já aviso logo vocês. A gente vai ter só os mais famosos, tá? Não vai ter todos, não. Até porque não tem computador pra rodar com isso daí, não. A hora que começar a juntar, né? Todos eles. Nossa! Imagine ter cento e poucos. Tem mais de cem bichos, galera. Imagine ter cento e poucos recintos, velho. Ih... Não dá não, velho. Eu coloquei... Eu não sei se eu gravei. Eu não sei porque eu olhei aqui o gravador e o grudando tava parado. Eu escolhi dois nomes pra colocar aqui dentro aqui, ó. Já escolhi, já. Dessa vez eu vou colocar dois, mas das próximas eu vou colocar mais, tá? E vão ter funcionários, né? Vão ter funcionários e vão ter visitantes também. E todos eles vão ser vocês, tá? Ó, dessa vez aqui eu coloquei o Vitinho. Certo? Tá aqui. E o Brando. Brando Rabbit. Acho que é uma coisa assim. Os comentários estão aparecendo aí. Pra você participar, é só você comentar usando a hashtag Quero Mais. Comente. Se inscreva no canal, claro. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Comente com a hashtag Quero Mais pra ficar fácil de achar. Uma hora eu vou te achar, tá? Por enquanto entrou dois. Nos próximos vídeos vão entrar mais, gente. Beleza? Vamos lá. Vamos ver se a gente acha um pântano, galera. Pra achar slime ball, velho. Dirigindo meu carro. Bibi. Ui, ui, ui. Caraca, velho. Fazer curva. Bora, bora, bora. Aê, garoto. Bora. Esse aqui a gente já foi. Eu vou ir pra um lugar que a gente não foi ainda. Pra cá a gente já foi tudo. Vou pegar esse deserto e vou vir pra cá. O que que eu acho que é esse daí? Camelo? Camelo. É um camelo. Olha que bonito o camelo. Nossa, a avina, mano. Eu consigo montar no camelo? Eu consigo montar no camelo, velho. Olha isso, olha isso. Que da hora, cara. Olha, galera, olha, galera. Olha o macaco. O macaco, cadê, meu? Cadê a câmera? Macaquinho, macaquinho. Pega, pega o macaco. Meu livro. Nossa. Olha, ele pode escalar mal com o quibo. Caraca, que bonitinho o macaquinho. Deixa eu te pegar. Por que eu não consigo pegar? Eu vou pegar ele selvagem. Galera, peguei, ó. Peguei o macaco, galera. Peguei o macaco, velho. Peguei o macaco, velho. É com o esquerdo que pega, cara. Não é com o direito, não. Deixa eu ver se eu peguei esse aqui. Ah, peguei o elefante. Ah, é com o esquerdo, velho. Ah. Agora, agora sim, velho. Peguei o macaquinho. Peguei o macaquinho, cara. Agora eu aprendi a fazer o bagulho, velho. Bom, galera. Estou de volta aqui. Não achei a desgraça do... Do bioma de pântano, velho. Eu lembro que quando a gente nasceu, eu tinha visto o bioma de pântano. Mas agora eu não lembro onde ele está. O mapa resetou. Sumiu todas as coisas. O mapa é direto e ele buga, tá ligado? Ele fica bugando esse mapa ruim aqui. Agora a gente já sabe pegar, galera. Ah. Agora ficou fácil. É só ir lá e pegar os bichos e vir tomar aqui em casa, tá ligado? Agora ficou bem tranquilo. Consegui todos os bichos, cara. E aqui é o seguinte. A gente vai colocar o nome. Vocês colocaram o comentário lá no vídeo. E o comentário que teve mais like foi o comentário do Zezinho Leão. Não sei se é esse o nick dele de verdade, o nome dele. É óbvio que não. Ele pediu para colocar o nome de glória do Madagascar, certo? Então é isso aí. Bom, galera. Vamos começar, então. A gente vai usar esse espaço aqui, ó. Não quero fazer 100% plano não, viu, galera? Não quero quebrar muito do terreno não. Eu quero que o terreno fique preservado, cara. É uma coisa bem natural mesmo. Não quero quebrar muito. E beleza, galera. Estou de volta aqui, certo? Estou finalizando já a construção. O timelapse já deve ter acabado. Vou ter que colocar duas dessa grade aqui, cara. Porque no mundo de testes, ele pula, velho. Ele pula isso aqui. Ele vem aqui assim e tuf, pula. Beleza? A gente pegou a nossa vaquinha. Ó, é mais ou menos assim que eu quero que fique, tá ligado? Só que aqui, esse bicho, ele vai pular. Tá vendo que aqui tem uns buracos, essas coisas? Isso aqui a gente vai arrumar na live, tá? Não vou arrumar isso aqui agora não, porque eu vou deixar esse conteúdo para live. Então, se você quiser assistir, como é que a gente vai fazer o piso daqui? Aqui a gente vai fazer o piso mesmo. Entendeu? Tá cheio de bicho aqui embaixo, cara. Cheio de bicho aqui embaixo. Você olha para baixo e dá um lag. Vai aterrar isso aqui. Ou talvez faça uma fonte. A gente vai começar... Essas partes aqui, ó. Essas partes aqui que vai cercar os recintos. Vai fazer na live, tá? Em live. Se você quiser, cola lá na live na StreamCraft de terça. À sexta. Sete horas da noite. É, favor. Vamos lá, minha amiguinha. Seja minha. Beleza. E... Vem cá. Vamos colocar você lá dentro. Vai ser nossa primeira residente, mano. Vamos parar aqui. Vem, vem, vem. Ai. Aí, meu Deus. Caramba. Quase que eu mato a bichinha. E agora a gente vai colocar o nominho dela. Aê, Glória. Aê, galera. A Glória é a nossa primeira moradora. Olha que bonitinha. Ela está feliz, eu acho, hein. Ixi, ixi, ixi. Ela vai pular, velho. Ela consegue pular? Consegue pular, galera? Acho que sim, né, velho? A Glória, galera. A Glória é a nossa primeira residente aqui. Certo? Colocar o comentário aí de quem deu o nome, né? E o nome, você pode dar o nome, galera, para os bichos, né? E aí, se tiver bastante like, aí é o nome que eu escolho, tá ligado? E aí, tá? Nosso primeiro ambiente aqui, para o nosso bichinho. Olha que maravilha. Da hora, né? Olha aqui. Ó, a Glória. Do jeito que vocês pediram o nome da Glória, bonitinha. A gente vai achar um par para ela. Depois eu vou fazer um... Um... Depois eu vou fazer um... Um kibble, para domar um macho, né? E colocar ela aqui. E talvez a gente faça também brida também. E eles para ver o filhotinho como é que é, né? Quero ver o filhotinho, cara. Filhotinho deve ser a coisa mais linda, mano. Mais linda. Linda demais. Linda demais. Certo, galera? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Certo? A gente fez várias coisas. Foi bem. Teve aventura. Teve construção. Teve timelapse. Teve de tudo, galera. E vai ser a pegada da série. A gente sempre vai dar um rolê. Vai fazer algumas coisas. Certo? E é isso. Se vocês quiserem ver mais de construção, segue lá no StreamCraft, galera. A gente vai fazer live lá. Dando uma reforma. Porque não vai ficar assim, largado, cheio de mato, não. Tipo, um zoológico abandonado. A gente vai assentar tudo isso daí. Não vai planar. Vai trocar os blocos, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica no gostei. Deixa seu like, que é muito importante. Certo? Deixa o comentário aí com a hashtag quero mais. Pra você entrar na série como um funcionário ou como um visitante. E quando a gente pegar bicho, deixa a sugestão de nome. O nome que tiver mais like vai ser o nome que vai batizar nosso animalzinho. Certo? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Deixa o like e se inscreve, galera. Valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti